Creio que você já ouviu falar do país que está no centro das atenções mundiais, né? Se você curte cultura pop, kpop, doramas e curiosidades surpreendentes, você está no lugar certo. Hoje, vamos mergulhar em 12 fatos fascinantes sobre a Coreia do Sul que vão explodir a sua mente e fazer você ver esse país de uma maneira completamente nova. Fique comigo até o final e descubra por que a Coreia do Sul está dominando o mundo em várias áreas. Mas antes, já vai deixando seu like e se inscrevendo, porque vamos te entregar uma dúzia de curiosidades. 12. A Coreia do Sul é conhecida mundialmente por sua indústria de beleza e cuidados com a pele. Os coreanos levam muito a sério o cuidado com a pele e é comum que muitos sigam uma rotina de até 10 etapas diárias. Essa rotina inclui desde limpeza profunda da pele até a aplicação de sérums, hidratantes, máscaras faciais e protetor solar. O resultado é uma pele saudável e brilhante, o que se tornou um padrão de beleza na cultura coreana. As marcas de cosméticos da Coreia também são famosas por suas inovações, como o uso de ingredientes naturais e embalagens criativas. Produtos como o BB Cream, máscaras de folha e esfoliantes, a base de arroz, se tornaram populares mundialmente graças à indústria da beleza coreana, que continua a liderar tendências globais. 11. A Coreia do Sul é conhecida por sua sociedade extremamente competitiva, e um reflexo disso é o tempo médio de sono dos sul-coreanos. Estudos mostram que os adultos coreanos dormem, em média, menos de 6 horas por noite. A pressão para ter sucesso acadêmico e profissional leva muitos a trabalharem ou estudarem até tarde. O fenômeno das academias privadas, que funcionam até altas horas da noite, é comum entre os estudantes, que desejam entrar nas melhores universidades. Para os profissionais, a cultura de longas horas no escritório também contribui para a privação do sono. Embora haja campanhas de saúde pública incentivando melhores hábitos de sono, muitos coreanos ainda veem o sacrifício do descanso como parte da sua ética de trabalho. Isso coloca o país entre aqueles com as menores médias de sono no mundo desenvolvido. 10. O K-pop, abreviação de Korean Pop, é um fenômeno musical global que ganhou popularidade nas últimas duas décadas. O gênero combina a influência de pop ocidental, hip-hop e rock, criando um som único, acompanhado de coreografias elaboradas e visuais impecáveis. 10. Grupos como BTS, BLACKPINK e EXO têm uma base de fãs internacional que ultrapassa fronteiras culturais e linguísticas. Mais do que música, o K-pop influencia a moda, o comportamento e até o turismo na Coreia do Sul, atraindo fãs de todo o mundo que querem conhecer os locais associados aos seus ídolos. As redes sociais também desempenham um papel crucial na programação do K-pop, com artistas interagindo diretamente com seus fãs através de plataformas digitais. O sucesso global do K-pop se reflete nas bilheterias, paradas musicais e grandes eventos internacionais, consolidando-se como um dos maiores produtos culturais da Coreia do Sul. 9. Na Coreia do Sul, o romance não se limita ao Dias dos Namorados. O país celebra datas românticas todo dia 14 de cada mês, cada um dia com um significado único. Além do Dia dos Namorados, em 14 de fevereiro, onde mulheres presenteiam os homens, há o dia White Day, em 14 de março, onde os homens retribuem os presentes. Junho traz o dia do beijo, em que os casais se beijam para celebrar o amor, enquanto o dezembro é o dia dos abraços. Para os solteiros, abril é o Black Day, em que aqueles que não receberam presentes nos meses anteriores, se reúnem para comer o Jha Jha Mian, um macarrão com molho de feijão preto. Essas celebrações mensais fazem parte da cultura jovem do namoro da Coreia do Sul, tornando o país um lugar com uma abordagem única e contínua sobre o amor e seus relacionamentos. Oito Os doramas, dramas televisivos ru-coreanos, conquistaram uma audiência global e se tornaram parte da Hallyu, ou onda coreana. Esses seriados são conhecidos por suas tramas envolventes que misturam romance, drama e comédia com produções de alta qualidade. Grandes séries notórias ganharam popularidade internacional, sendo transmitidas em várias plataformas de streaming. Os doramas geralmente abordam temas universais, como o amor e as dificuldades da vida, o que ajuda a atrair públicos diversos. Além disso, muitas vezes apresentam cenários deslumbrantes, fazendo com que fãs internacionais visitem a Coreia do Sul, para ver os locais da gravação. A popularidade dos doramas também impulsiona a música K-pop, já que muitos seriados incluem trilhas sonoras feitas por artistas populares nacionais. Sete O kimchi é o prato mais icônico da culinária coreana e acompanha praticamente todas as refeições. Trata-se de vegetais fermentados, geralmente repolho ou rabanete, temperados com pimenta vermelha, alho, gengibre e outros ingredientes. O processo de fermentação confere ao kimchi um sabor único e o transforma em um alimento rico em probióticos, com benefícios à saúde, especialmente para o sistema digestivo. Mais do que simples acompanhamento, o kimchi é um símbolo de identidade cultural da Coreia do Sul. A tradição de fazer kimchi em grandes quantidades para o inverno é tão importante que foi reconhecida pela Unesco como um patrimônio cultural imaterial. O kimchi também ganhou popularidade fora da Coreia do Sul, sendo cada vez mais apreciado em restaurantes internacionais. 6. A Coreia do Sul é conhecida por sua infraestrutura tecnológica avançada, e um exemplo notável disso é a internet super rápida disponível em todo o país. A velocidade média de download na Coreia do Sul é uma das mais rápidas do mundo, o que facilita o acesso a plataformas de streaming, jogos online e o uso de dispositivos móveis. O governo sul-coreano investiu pesadamente em tecnologia de internet desde a década de 90, garantindo que a maioria dos lares e áreas públicas, até mesmo as rurais, tenham acesso à internet de alta velocidade. Esse avanço tecnológico fez a Coreia do Sul ser uma líder global em inovação digital e contribuiu para o desenvolvimento de sua economia digital. Serviços como esportes, entretenimento online e compras digitais prosperam no país, que se tornou referência em conectividade. 5. O Ondol é um sistema de aquecimento único e tradicional da Coreia do Sul, usado há mais de 2 mil anos. Método original consistia em aquecer o piso de uma casa com um calor proveniente de queima de madeira, e um fogão de pedra com um calor viajando por baixo do chão em um sistema de dutos. Hoje em dia, o Ondol foi modernizado e usa gás ou eletricidade, mas a essência permanece. O calor sobe do chão, tornando os ambientes confortáveis e quentes durante os frios de invernos coreanos. Muitos coreanos ainda preferem dormir no chão, usando tapetes aquecidos em vez de camas, o que também está ligado ao conforto proporcionado pelo Ondol. O sistema é eficiente em termos de consumo de energia e oferece um calor mais uniforme do que outros métodos de aquecimento. 4. Na Coreia do Sul, as pessoas contam a idade de forma diferente. No momento do nascimento, a pessoa já é considerada com um ano de idade, ao invés do zero, como no resto do mundo. Além disso, todos ganham mais um ano no primeiro dia do ano novo. Isso significa que, em vez de esperar pelo aniversário para envelhecer, as pessoas aumentam a idade ao mesmo tempo. Esse sistema, chamado de idade coreana, pode causar confusões e interações com estrangeiros. Mas, no entanto, em documentos oficiais e para assuntos legais, como a idade de maioridade, a idade internacional ou ocidental é usada. Recentemente, há debates sobre mudar essa prática cultural, já que a diferença entre a idade coreana e a idade real pode gerar mal entendidos, especialmente em interações internacionais. Mesmo assim, a idade coreana continua sendo amplamente utilizada no dia a dia e reflete uma tradição cultural de longa data no país. 3. O sogatim, ou encontro às cegas, é uma prática comum na Coreia do Sul. Diferente de muitos países ocidentais, onde aplicativos de namoro dominam, os jovens coreanos ainda seguem a tradição de encontros arranjados por amigos ou colegas. Os sogatim costumam acontecer em ambientes descontraídos, como cafés ou restaurantes, e há uma maneira de conhecer novos parceiros amorosos. Para aqueles que procuram algo mais sério, há também um meeting, um encontro em grupos que muitas vezes é organizado por intermediários, como colegas de trabalho ou até familiares. Esses encontros são comuns entre universitários e jovens profissionais. Além disso, essa cultura de namoro é influenciada pelos altos padrões de etiqueta e as primeiras impressões são extremamente importantes nesses encontros, o que pode adicionar uma camada de nervosismo para os participantes. 2. A Coreia do Sul é conhecida por seu sistema educacional altamente competitivo. O SUNIN, o exame de admissão para as universidades, é considerado um dos testes mais difíceis do mundo e define o futuro de muitos jovens. Esse nível de pressão começa cedo, com crianças frequentando várias aulas extracurriculares e estudando até tarde da noite. A educação é vista como a chave para o sucesso e a mobilidade social, e as famílias investem pesadamente em tutores particulares e academias privadas. Esse foco intenso nos estudos, no entanto, também traz desafios, como o aumento do estresse e problemas de saúde mental entre os estudantes. Apesar disso, a Coreia do Sul se destaca globalmente pela excelência acadêmica, especialmente nas áreas de matemática e ciências. 1. A Coreia do Sul é conhecida pela alta qualidade de seus procedimentos estéticos, atraindo pacientes de todo o mundo. Clínicas especializadas oferecem desde rinoplastias até cirurgias mais complexas, como a remodelação facial. Além disso, os serviços médicos em geral são altamente avançados, com hospitais oferecendo tratamentos em áreas como oncologia, cardiologia e ortopedia. O turismo médico é incentivado pelo governo sul-coreano, e muitas clínicas oferecem pacotes que incluem acomodação e passeios turísticos. A busca por uma beleza coreana, com padrões estéticos específicos, tem impulsionado a vinda de estrangeiros em busca de procedimentos cirúrgicos. Agora que você conhece esses 12 fatos incríveis sobre a Coreia do Sul, qual foi o mais surpreendente para você? Comente aqui embaixo, vou adorar saber. E se você quer mais vídeos como esse, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos que também são fãs da cultura coreana. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem mais curiosidades incríveis vindo por aí. Até a próxima!